Música Fazenda da Liberdade Quando o coroner vivia Seus empregado e cololo Gozava de regalia Mas tudo que é bom se acaba Cada coisa tem seu dia Foi numa tarde de maio O coroner falicia O preto velho chorou Na hora que o caixão saia Era o peão mais antigo Que na fazenda existia Música Com a morte do coroner Seu filho ficou patrão Mas não herdou do seu pai Aquele bom coração Mandou chama ao preto velho E falou sem compaixão Vou mandar você embora Não tenho mais precisão Preciso de gente nova Pra cuidar das criação Foi mais um golpe doído Na vida deste cristão Ai Música Num palanque da mangueira O preto velho encostou Ali de cabeça baixa O seu passado relembrou De quantos bois cuiabanos Nos seus braços já tombou Quantos potros redomão Sua chilena quebrou O estalo na porteira Neste momento escutou E o pantaneiro furioso Na mangueira Na mangueira penetrou A filha do fazendeiro Sua prendinha querida Aquele anjo inocente Brincava muito entretida O preto saiu correndo Com suas pernas enfraquecidas Parou na frente do boi Quando ele deu a investida Já na primeira chifrada Suas forças foi vencida Pra salvar a sinhazinha Ele arriscou sua própria vida O fazendeiro correndo Cinco tiros disparou Derrubou o pantaneiro Mas já não adiantou Abraçando o preto velho Coitado ainda falou Bandidez e a sinhazinha Do susto que ela levou Eu preciso ir-me embora Minha hora já chegou E o preto de arma branca Deste mundo descansou Deste mundo descansou Qualquer Kombucha E aí